Pessoal, tudo bem? Bom dia, bem-vindos para mais um Fala do Duarte, vai continuar a nossa série sobre economistas do passado e hoje chegamos ao famoso, famosíssimo Milton Friedman, que marcou gerações, publicou livros, publicou artigos. O Friedman foi um economista muito relevante, digamos, ali entre os anos 50 e os anos 90 e ele até trabalhava na escola de Chicago, ele é lembrado como um cara da teoria monetária e ainda ele falava, olha, toda a inflação é causada por expansão monetária excessiva, ele tinha na cabeça esses modelos mais simples de teoria quantitativa de moeda, então ele foi o primeiro a colocar de uma maneira clara, olha, será que não é melhor a gente ter uma regra fixa, vamos expandir a quantidade de moeda a um certo percentual, a uma certa taxa percentual por ano e com isso, dado que a economia vai crescer ali entre 2 e 3, em média, um valor qualquer ali perto disso, a inflação vai ficar oscilando também, se a moeda, por exemplo, cresce a 5%, a quantidade de moeda a inflação vai ficar oscilando perto de 3%, e a equação é mais ou menos assim, a taxa de expansão da moeda vai ser igual a taxa de expansão do produto mais a taxa de crescimento dos preços, que é a inflação. Então, o Friedman foi o primeiro a colocar isso de uma maneira talvez mais contundente, é conhecido como monetarista por causa disso, então tem contribuições importantes na área de economia monetária, mostrou que quando nesses períodos de altas, escabrosas de preços, o que você está testemunhando, ao mesmo tempo um crescimento escabroso também da oferta monetária, foi um cara também que chamou a atenção, talvez o outro lado dessa mesma moeda, chamou a atenção para os fatores que acentuaram a grande recessão, a grande depressão dos Estados Unidos nos anos 60, então ali ele tem trabalho, nos anos 60 não, nos anos 60 foi quando foi publicado o livro, desculpa, com a Ana Schwartz, na verdade a grande recessão foi lá nos anos 30 e eles foram os primeiros a falar, olha, acho que o Fed pede indicar a falha do Federal Reserve em não prover liquidez, quantidade de moedas suficiente na hora que os bancos estavam em dificuldade e tal. Então esse é um livro famoso de 1963, que é a Monetary History of the United States, em que ele vai lá na grande depressão e tenta entender as causas, talvez o primeiro grande scholar, digamos assim, a se dedicar a entender isso daí de uma maneira mais, com mais profundidade, digamos assim. Mas o Friedman, e isso acho que talvez aqui, para a gente do porquê seja uma das coisas mais legais do Milton Friedman, foi que ele lá, durante toda a sua carreira, na verdade, foi um cara que tentava se comunicar muito com o público geral. Então ele era, além de um grande macroeconomista, um grande microeconomista. Então tentava explicar para as pessoas as vantagens de economia de mercado, como que o mercado podia ser muito mais eficiente do governo para prover certos bens, etc. Ele não era um cara que, de fato, focava muito em falhas de governo, mas foi uma, então isso foi talvez uma deficiência, digamos assim, mas na época dele, na verdade, a grande batalha era contra o planejamento central, era contra essa ideia de que o governo pode fazer tudo de maneira eficiente. E o Friedman fala, olha, ele chamava estudante, chamava jornalista, interagia, engajava mesmo com o público geral para explicar as vantagens de uma economia de mercado, vis-a-vis de uma economia planejada, centralizada, etc. Tá bom? Então grande figura, Milton Friedman, cara bom de macro, cara bom de micro, cara bom de comunicação. Um abraço para vocês e até a próxima.